Com a queda nos índices da pandemia aqui em Poços de Caldas, a Secretaria Municipal de Saúde retomou os atendimentos odontológicos realizados pelo SUS. Nós estamos seguindo o Minas Consciente. No começo desse mês, a Secretaria de Estado de Saúde anunciou que nós poderíamos já retomar os atendimentos eletivos. Então, como a gente ficou um ano e meio parado com esses atendimentos eletivos, nós resolvemos voltar aos poucos, para não causar tumulto nem aglomeração de pessoas nas unidades. E também pela questão da biossegurança, que a gente tem um protocolo muito rígido a ser seguido e deve ser mantido para a segurança tanto dos pacientes quanto dos próprios profissionais de saúde. Então, agora com a melhoria no quadro, com os estudos mais recentes, com o uso adequado de EPI, a gente tem a oportunidade de retomar todos os tipos de procedimentos realizados, tanto na atenção básica quanto na especializada. Nesta volta, os atendimentos serão realizados em três fases distintas. A primeira delas é com pacientes que já faziam tratamento antes da pandemia. A proposta é que, inicialmente, a gente dê continuidade ao tratamento daquelas pessoas que estavam em atendimento antes da pandemia e que tiveram o seu tratamento interrompido, por recomendação da própria Secretaria de Estado de Saúde, por recomendação do próprio Ministério da Saúde. E a terceira fase, a gente vai abrir para novos tratamentos. Então, são pessoas que não passaram pela unidade ou não estavam em tratamento, mas que precisam agora, nesse momento, de um tratamento eletivo. Durante o tempo em que os atendimentos pararam de ser realizados, a Secretaria Municipal de Saúde adquiriu equipamentos para melhorar os consultórios. A gente seguiu o arrisco que determinou a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e a gente equipou todos os consultórios da rede com bomba-vácuo, que é um equipamento hoje imprescindível para a biossegurança da equipe de saúde bucal e do paciente. A gente adquiriu equipamentos para isolamento absoluto, todo o EPI também foi adaptado a esse momento que a gente está vivendo. Tudo isso para que o paciente, o usuário, ele possa receber o tratamento odontológico dele com mais tranquilidade, tanto para ele quanto para a equipe que faz esse atendimento. Este dentista ressalta a importância da saúde bucal no dia a dia das pessoas. A oportunidade está voltando das pessoas continuarem cuidando. Então, a rede pública de saúde bucal está à disposição, nos PSFs mais próximos da casa de cada pessoa, para fazer o atendimento primário e, se necessário, atendimento especializado também. Ele recomenda que as pessoas visitem o dentista pelo menos duas vezes por ano, para evitar problemas maiores. Saúde bucal a gente tem que fazer diariamente, sempre com a escovação e usar a fidental também diariamente, para a gente conseguir manter a saúde. No mínimo, a gente recomenda que os pacientes visitem o cirurgião dentista uma vez a cada seis meses, para fazer a limpeza de rotina. Se existirem problemas a mais, alguma coisa que necessite de um tratamento mais específico, aí, geralmente, essa frequência aumenta mais, mas, no mínimo, duas vezes por ano. As pessoas que precisarem de atendimento bucal através do SUS podem procurar o PSF mais próximo de suas casas. A gente tem odontologia no SUS municipal desde a década de 80. Com o Brasil Sorridente, a gente teve a implantação de equipe de saúde bucal na saúde da família. A gente ainda não possui 100% de cobertura, mas, se o usuário tiver dúvida se na unidade dele tem ou não dentista, ele pode procurar e se informar. As unidades que não possuem dentista, a pessoa pode procurar o tratamento nas instituições que são conveniadas ao SUS do município, que, no caso, é a gotinha de leite e a fungotac. Com imagens de Márcio Pinto, Pedro Magalhães, para o plantão. Pensou em grandes marcas? Pensou Casa Sertaneja Eletro? www.casacertaneja.com.br